Pessoal, o gênero bacilos tem as mesmas características relacionadas ao gênero clostridium, tá? Então entra no mesmo grupo de bacilos grã-positivos formadores de esporos. O que que difere com relação à formação não de esporos? É a forma com que é formado e quais condições são formadas no esporo, tá? Com relação ao bacilo, a gente vai ver que existe uma diferença muito significativa com relação à forma. Então a bacterioscopia, ela tem um peso muito grande no diagnóstico, tá bom? Então são bacilos grã-positivos, aqui retangulares, exatamente dessa forma que a gente consegue observar uma lâmina, tá? Você nota o que? O que que a gente tá vendo aqui, ó? São bacilos realmente retangulares, quase um ângulo reto aqui no final, tá? No quarto, no quarto, no quarto polar aqui dos bacilos. E o que que a gente tem no meio aqui, ó? Uma formação de um endosporo, tá? A gente formando a parte do endosporo. Então muito outro que pode estar relacionado ao tipo de arranjo, geralmente podem ser em cadeia também, que eles podem estar presentes. E aí você tem a formação dessas correntes aí, tá? O que você tem essa grande diferenciação é justamente a presença do esporo na parte central, tá? É o que difere dos clostrídeos que você tem na parte mais polar do bacilo, tá? Nas pontas aí. Então aqui você não tem a formação das poras, porque você vai ter bacilos em forma de raquete, tá? Aqui a gente vai ter uma alteração que pode, você tem uma variabilidade maior com relação às características de flagelo, né? Então você tem bactérias, alguns bacilos são móveis, outros imóveis. Interesse veterinário são móveis, tá? Existe o bacilos antracis e o bacilos cereus. A gente vai falar disso, tá? A maior parte deles aeróbicos, tá? Mas também existem anaeróbicos. Então a gente vai ver que muda, tá? Seria o inverso da formação da esporulação aqui que a gente viu no clostrídeo, tá? A gente vai falar parte dessa forma e são bactérias bastante resistentes à decorrência da formação do esporo. E que situação que forma o esporo? Com uma concentração muito alta de oxigênio, tá? Não é possível determinar a formação de esporos em um tecido vivo. Então aqui já é uma situação de encontrar bactérias da forma vegetativa no animal. E quando você encontra bactérias da forma vegetativa no animal, significa que você tem metabolismo bacteriano, consequentemente produção de toxinas. Tudo bem? Tá bom? Aqui só mostrando pra vocês também que parte dessas toxinas é produzido por genes plasmidiais também. Tá? E aqui a formação da endospora. Tudo bem? Outra característica importante com relação à morfologia se dá pela uma cápsula muito grande, tá? Então uma cápsula bastante espessa aqui, justamente formando o que a gente chama de glicocálice, tá? Então a gente tem a decomposição, a formação de um muco aí totalmente mais amófico, né? Sem forma definida aí em volta da parede celular aí. O que protege, tem ação antifagocitária, tem uma série de outras funções, tá? Essas aqui são as duas principais espécies, acredito que vocês já ouviram falar do Bacillus anthracis, tá? Na medicina veterinária é o causador do carbunculo hemático, tá? E na população humana, provavelmente deve ter ouvido aí no primeiro final, lá em 2002, 2003, por aí em diante, que é o famoso anthrax. Tá? Não sei se vocês lembram disso, quando tinha aqueles atentados terroristas com relação ao anthrax. Exatamente, alguns políticos americanos recebiam uma carta e dentro tinha um pó branco. 2004, 2005, acho que foi nessa época aí, tá? E quando eles abriam, o que era aquele pó branco? Cheio de esporo. Então eles inalavam o esporo, né? Que era mantido numa concentração, numa pressão negativa ali dentro, então não tinha oxigênio. E quando abria ou rompia um lacre lá de um bato de oxigênio, você tinha uma queda de pressão e aquele esporo ia para todo o ambiente. E daí, quando entra na pessoa, no organismo vivo, ele volta a ter condições que são mais habitáveis para ele e, logicamente, ele entra no processo de germinação. E aí causava o problema respiratório praticamente fatal em decorrência de uma grande quantidade de esporo inalado por aquela pessoa. É muito rápido. Geralmente, a germinação, sim. Germinação, sim. A evolução, os casos aí, logicamente, tem antibiótico. E o grande problema do bacilos é a resistência antibiótico também. Porque também tem o fator de ter o antibiótico por mesmo substância química, é um agente determinante de esporulação também. E aqui o bacilos cereus, que geralmente tem esse nome, geralmente que ele é muito encontrado também, além de ser no ambiente, muito encontrado em grãos. Então, está muito associado à intoxicação aí, principalmente animais que têm uma ingestão de grãos, de concentrado, principalmente milho, soja e por aí em diante. Tem um problema de saúde pública em decorrente da utilização desses grãos para consumo também. Humano. Então, assim como clostrídeos, são bactérias que estão presentes no solo, na água, contaminando pasto, contaminando água. Está presente ali de forma fácil. E o grande problema é a resistência. Mesmo na forma vegetativa, onde eles realmente não encontram grandes concentrações dessas de oxigênio no solo, ela está na forma esporulada. Então, o que pode sobreviver por várias décadas, essa forma esporulada. Mesma forma vegetativa é de uma, duas semanas, o que é muita coisa também. Ao contrário do clostrídeo, bacilos não tem uma grande exigência nutricional. Então, não é necessário, não são bactérias fastidiosas. Então, é por isso que está relacionado à forma vegetativa aqui, tem uma resistência muito grande no ambiente. Dura muito tempo no ambiente associado. Tá bom? E essa forma esporulada aqui, que é o grande problema. Tinha perguntado, está aqui a resposta. Para inativação da forma esporulada, é necessário aí, a 121 graus Celsius por, até 5 a 10 minutos, mais autoclave, por mais segurança, você coloca aí mais 15 minutos. Uma atmosfera também, de pressão. Tá bom? Esse é um problema. Geralmente, você vai fazer a lâmina de esfregaço, você coloca ali na água, põe ali para esquentar, pré-evaporação, para você fixar o esfregaço. De corrente, você pode utilizar o bico de bússia ali para agilizar. É resistente. Ao calor necessário, 160 graus, eu falei 30 minutos, não. 60 minutos. Por uma hora de exposição para você eliminar o esporo. Altamente resistente. Tem essa questão com relação à esporulação aí. E também é resistente, é desinfetante, fenol, álcool, amônio. Todo mundo lembra como é o processo de esporulação, gente? Determinava a fumação de uma capsa extremamente rígida, uma grande concentração de cálcio, né? Impedindo qualquer comunicação com o meio externo, isolando o DNA bacteriano ali dentro, né? Ali dentro do esporo. Então, isso acaba nem terminando aí, né? A infiltração, mesmo a entrada de qualquer agente externo, que dirá, então, desinfetante, tá? Pela alta resistência associada aí também. Tá bom? De que forma o bacilos é mantido no solo e dessa forma mantém um ciclo com os animais ali que estão envolvidos naquela região, tá? Por meio desse esquema, a gente consegue entender, tá? Quer que eu volte? O que a gente vê nessa situação? Você tem os esporos presentes aqui na terra, né? Então, no solo contaminando da pastagem, o animal, quando ingere, pegando aí o irruminante como exemplo, ele vai ingerir esses esporos. O que acontece quando ele ingere esses esporos? No animal, ele vai encontrar um ambiente propício para crescimento. Ele vai germinar, voltar nessa forma vegetativa, ter metabolismo, se duplicar, né? As bactérias correntes, a duplicação, e vão liberar os seus fatores de virulência, as suas chamadas toxinas, fatores aí de causadores de inflamação generalizada, de morte celular, tá? Tem um fator chamado de morte, fator de edema, fator letal, fator protetor de antígeno, que são aí substâncias secretadas que acabam induzindo a menor resposta imune e também causando doença, lesão grave, inflamatória, em mais variados tecidos. O problema é que essas toxinas liberadas, fatores de virulência, são absorvidas ali, caem na corrente sanguínea e vão atingir os mais variados órgãos, tá? Em relação a isso. Que muitas das vezes, leva esse animal a óbito, tá? O carbunclemático, ele tem uma característica importante, que é a rápida evolução da doença. Então, menos aí de 24 até 48 horas, você tem a morte súbita do animal, tá? E esse animal, ele acaba morrendo e é justamente a decomposição desse animal, tá? Que acaba liberando as células vegetativas ali, né? As bactérias de forma vegetativa no ambiente. E nesse local, já passa a ser inóspito. Ao ponto de você ter o processo, tanto a eliminação de algumas bactérias, mas principalmente o volta a ter de novo a esporulação. Tá? E contaminando mais ainda o solo. Mesmo o animal que ainda está apresentando forma vegetativa, você tem a eliminação da bactéria também por meio das fezes. Tá? Mantendo a contaminação do solo. Então, isso é um outro grande problema relacionado a isso. Tá bom? Dessa forma, você tem a manutenção ali. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida com relação à importância dessa doença? Forma de eliminação? Tá? O bacilos anthracis, por você ter já a maior facilidade de... de implantar uma rotina laboratorial para diagnóstico, tá? Aqui a gente vai ver um pouquinho da questão da morfologia, tá? Então, qual que seria a etapa, praticamente, os técnicos utilizados para diagnóstico? A própria cultura, você vai fazer em agra-sangue também, mas... Não é bactéria frigiosa, você tem formação aí de colônia e tudo mais. Vai ter a lâmina, vou mostrar para vocês algumas características depois, tá? Faz a lâmina, vocês vão observar bacilos em cadeia. E o grande problema, que é justamente quando você tem o ambiente ali, o ambiente já faz ser inóspito. Então, o próprio processo que você está fazendo ali de preparo da lâmina, bactérias já entram em esporulação. Então, o preparo, quando você vai fazer a leitura, depois da coloração ali da lâmina, você vai ver a formação de esporos centrais ali também, tá? Então, só dá o tempo de você terminar uma lâmina, desde a fixação e tudo mais, que seja aí 10 minutos no máximo, já tem a formação de esporo. Tá? Tudo? Em relação a isso. Então, além das características, na lâmina é muito fácil você diferenciar. Então, você vê a posição do esporo, mais as características de ser um bacilo mais alongado, de ângulo reto, também, principalmente, na parte polar do bacilo, e também a forma aqui em cadeia, facilmente você diferencia de clostridium. Tá? Atenção a isso. Tudo bem? Outro ponto importante, muitas vezes, algumas técnicas que você pode estar utilizando, evidencia a cápsula espessa, né? O glicocálise muito espesso aí também. Então, que pode ser identificado, micropia campo escuro, fluorescência também. Tá certo? Então, é fácil você chegar aí. E associado também às informações de qual a nossa clínica, qual animal e tudo mais, a única espécie em questão é o bacilos anthracis. Tá? Dificilmente você consegue isolar bacilos cereus, por exemplo, que é outro importante, a partir do animal vivo. Tá? A menos que esteja aí, no caso, fazendo qualidade, questão de alimentos, e por aí que você pode estar envolvido. Tá? Mas bacilos anthracis é envolvido nesses casos. Tá? Bom, aqui o que eu queria ver, vou ficar com vocês, que é um dos pontos principais da aula, que é justamente os fatores de virulência, tá? Com relação ao bacilos anthracis. O que que eram fatores de virulência mesmo? São substâncias produzidas por essas bactérias que determinam... Olha, ele vai sair, ele já viu. Ó, bonitinho. Vamos, meu filho. Certeza, né? Que eu vou chegar ali, ele vai pular na cara alguma coisa. Não tem problema. O grilo não tem problema. Não, gente. Tudo bem. Acho que eu tava pra vocês... Não. É bom que vai sair tudo na gravação, mas tudo bem. É... Quando foi? Ah, dando aula de imunologia, semestre passado. Mas não era um sapo, parecia um paralelepípedo, um negócio desse tamanho, assim. Um sapo boi num canto. Olha lá, tá falando? Abri tudo que é janela. Só sei que a hora que ele dava um pulo, eu vinha pro canto. Ele dava um pulo, eu vinha pro canto. Pergunta se eu consegui dar aula. Nada. Enquanto eu não tirava o sapo, mas juro, parecia mochila pulando aqui, assim. Vem agora. Bitela do sapo. Cadê? Foi embora, não. Aqui. Ah, eu até assisti a aula. Deixa ele assistir a aula. Vamos lá. Falando em fatores de virulência, né? Então, são situações onde a bactéria pode ser a estrutura, o resto do metabolismo, toxinas, sejam produzidas ao ponto de determinar uma lesão. O que permitam a sobrevivência dessa bactéria dentro do organismo do animal, tá? Então, você tem esse fator de virulência do Bacillus anthracis, são três principais, tá? São chamados fator de edema, fator letal ou e fator protetor de antígeno, tá? Isso daí também, em vez de você falar, fator de edema, fator letal, fator protetor de antígeno, eles são classificados também como holotoxina 1, holotoxina 2 e holotoxina 3, tá? Vocês podem encontrar em alguns livros, mas os termos mais atuais são esses, fator de edema, fator protetor de antígeno e fator letal, tá? O que que determinam esses fatores aí, ou essas toxinas, essas liberações dessas substâncias por parte do Bacillus anthracis, tá? É justamente a união desses fatores, a ação concomitante desses fatores de virulência, né? O sinergismo dessas substâncias é que determina o fator letal ou patogênico dessa bactéria, tá? Então, o fator de edema, justamente o próprio nome está falando, determina a perda de líquido, então a liberação de conteúdo intracelular para a parte extracelular, isso acaba interferindo com toda a ação celular, com toda a função de determinados órgãos, tá? Onde há perda de líquido, como também de eletrólitos, então a manutenção da atividade normal de um órgão do sistema, ela acaba sofrendo alterações e uma queda gradativa, ou até, realmente, a falência de um órgão em decorrência da ação desse fator de edema, que piora justamente quando você tem aí o outro fator, que é o fator letal, tá? O último eu vou falar disso daqui. O fator letal, o próprio nome está falando, determina a morte, tá? Ativa células citotóxicas, então faz com que você tenha uma intensa liberação de telicina 1, que é um fator macetocina, imunomediador, que ele determina liberação, uma grande ação de células citotóxicas, onde o próprio organismo do animal vai determinar, intensificar a apoptose naquele tecido, tá? Então, você tem perda, destruição celular, tá? Com relação a isso. O que que seria a ação? Então, só voltando, o fator de edema mais o fator letal, justamente, traz os maiores problemas relacionados à estabilidade de um órgão. Perda de líquido, que está perdendo eletrógicos, assim como outros nutrientes, e também a perda do componente celular dos tecidos. Não tem como você ter um pior problema com relação a isso, tá? Tanto para o fator edema como o fator letal agirem, eles precisam fazerem o quê? Esse fator de edema, essa proteína liberada pelo bacillus antracis, como também o fator letal, é necessário que ele seja reconhecido ou mesmo aderido a receptores celulares, tá? Tanto o fator de edema como o fator letal não conseguem encaixar, entre aspas, sozinho em receptores. Então, é preciso você ter aí um conector do fator de edema ao receptor celular, que é justamente esse chamado fator protetor de antígeno, tá? Que a gente vai conseguir observar totalmente nessa figura aqui, já volto lá, tá? Então, aqui, ó, o fator letal e o fator de edema, tá? E aqui, o fator protetor de antígeno. O fator protetor de antígeno. Então, esse fator protetor de antígeno, ele é um monômero, tá? Ele vai formar como se fosse um epitâmero aqui, formando como se fosse uma base para ligação no receptor celular, para ter um local de ligação, tanto do fator letal como também do fator de edema, para ter uma ação na célula por meio de mediador, aí, segundo o mensageiro, tá? No espaço aí intracelular. Aí, viu? Vai lá. Agora mata afogado ele. Jóia. Obrigado. Onde eu tava? Ah, tá. Bom, então determina aí onde vai ser aderido esse fator de protetor de antígeno que tem no receptor e isso a célula obviamente vai perceber que tem algo, vai ocorrer uma alteração e ela vai incorporar esse todo complexo para o meio de endocitose e esses são o fator de edema que vai causar toda uma alteração ali envolvendo a perda de líquido aumentando o transporte do celular, né? Ou parte de edema aumentando com relação do líquido intersticial e o grande problema com relação é a ação do fator letal onde vai ter interação justamente com outros marcadores moleculares aí com relação ao genoma da célula determinando a degradação do material genético celular, tá? Contando, tendo uma quebra aí de toda cromossoma e aí em diante você tem, né? Toda cromatina, melhor dizendo e aí você tem a morte celular, tá? Esse fator letal além disso determina a estimulação ele vai ser processado e apresentado na membrana dessa célula e isso acaba ativando também a resposta imunicelular, tá? Secretando a grande quantidade de interleucínios por essas células e aí você também tem a outra situação que é a destruição dessa célula por resposta imunicelular também, tá? A própria parte do sistema aí. Então uma combinação de fatores o fator de edema o fator letal juntamente pela ação ambas aí do fator protetor de antígeno para que ocorra a morte, né? Para que ocorra um dano muito grande ao tecido e consequentemente destruição daquele tecido. Tá bem? Dúvidas em relação a isso? Alguns tipos de bacilos o bacilos antrase vai apresentar um outro fator chamado de hemolisina, tá? Então ele pode secretar uma substância que tem função hemolítica, tá? Então além disso acaba degradando eritrócitos mas não de todas as espécies que tem uma permissividade a hemolisina principalmente de ovinos caprinos e coelhos tá? Basicamente caprinos você tem um alto grau hemolítico envolvendo aí a questão do bacilos antrase também. Tá? Tudo bem? Aqui é só a diferença que tem eu falei pra vocês que bacilos já é mais fácil de você fazer o cultivo tá? Já tá acabando pessoal. O crescimento a gente vai observar que ele apresentar ele pode ter crescimento em duas possibilidades tanto em aerobiose como em anaerobiose tá? Em aerobiose você tem às vezes você tem a presença de oxigênio é muito mais fácil porque o ambiente você não tem que utilizar nenhum outro utensílio não tem que utilizar nenhum tipo de equipamento pra determinar a anaerobiose como jarra de anaerobiose nada disso. Então o crescimento em agra-sangue geralmente pode ser feito em meios comuns mesmo a gente tem uma colônia grande que a gente foi comparado dessa forma em torno de 2 milímetros de diâmetro e vocês conseguem observar aqui que elas são friáveis elas são bastante fáceis de serem destruídas elas não tem um aspecto mais gelatinoso quebradiço e ela vai apresentar também as bordas totalmente irregulares que alguns vêm de alguns livros fazendo a tradução a pé da letra americanos chamam de cabeça de medusa você pode ter ramificações aqui formando se fossem as cobras na cabeça de medusa só que nessa foto não tem nada a ver com cabeça de medusa só mostra que são bordas irregulares branquiçadas e friáveis tá bordas irregulares e friáveis tá bem aqui já fica aparecendo um pouquinho mais irregular ainda mas também nada a ver com cabeça de medusa tá tudo bem isso em aerobiose presença do oxigênio aí em anaerobiose a gente já vai ver uma situação relacionada também que pode enfatizar um fator de virulência do bacilos antracis que é justamente a cápsula espessa do bacilos tá em anaerobiose você muda o mecanismo metabólico dessa célula há uma alteração com relação todo o bioquímico dessa célula e com isso você tem aí o crescimento em aerobiose que também de 24 a 48 horas pode ser utilizado também no meio de cultura o agar sangue mas tem meios seletivos que propiciam uma visualização com meios enriquecidos com bicarbonato tá como muda todo o perfil metabólico com a gestão bioquímica dessas células agora onde eu vou apresentar uma baixa concentração de oxigênio mas a maior parte é a concentração de gás carbônico muda também a característica da colônia observada e o que era antes friável de bordo irregular totalmente quebradiço você já tem já mais colônias grandes também claras brilhantes e de aspecto mucoide tá então dessa forma você já facilita aí a questão de identificação muitas vezes tanto a aerobiose como a anaerobiose então essa característica mucoide aqui mesmo e realmente é um muco tá você tenta pinçar pra você retirar essa formação desse glicocálise a deposição de muco na parede celular da bactéria ela é tão intensa que permanece de forma dificilmente você consegue retirar uma colônia dessa só um fragmento mas você tem que tirar tudo e o grande problema é a formação de biofilme desse bacilo zantrax então eles se aderem umas às outras bactérias formando uma lâmina tá de biofilme mucoso que dificilmente consegue se desprender tá então esse é um grande problema relacionado a superfície dependendo de algum tipo de instrumento alguma coisa cirúrgica muitas vezes associado aí a característica da sepsia e por aí em diante tá decorrência dessa cápsula espessa bacteriana tá então é um fator limitador que você pode utilizar aí como diagnóstico também tudo bem pessoal alguma dúvida com relação a isso isso pode sim é dimófico né então a aerobiose de uma forma na aerobiose é outra exatamente tá bom e aqui a gente vê as alterações entre o diagnóstico mas logicamente o que importa aqui é só pra de livro né bacilos zantrax não são móveis bacilos cereus sim tá então você vê teste de motilidade são várias cruzes aí que colocam pra motilidade hemólise bacilos zantrax não determina então no aga-sangue bacilos cereus podem estar relacionados só que por que que não é tão importante esse quadro aí porque dificilmente ele vai estar presente na mesma suspeita clínica tá o bacilos cereus ele não vai causar quadros relacionados ao carbuncle hemático nunca vai determinar isso tá bacilos cereus causa intoxicação só de alimentar que pode causar mais mais envolvimento conteúdo gastrointestinal tá o trato gastrointestinal conteúdo tá então tem algumas situações aí que podem ser associadas colonismucóides em anaerobiose ou concentração de mais de 20% de gás carbônico somente o bacilos zantrax determina tá são características aí de alteração tá bom aqui só mostrando pra vocês que alguns casos que podem acontecer bacilos zantrax então em bovinos causa febre alta congestão em mucosa hematúria edema e geralmente evolui pra forma letal assim como também em equinos e suínos tá então vocês notem que é infecções generalizadas tá infecções sistêmicas relacionadas aos casos aí tá em canívoros similar a suínos é muito raro acontecer a infecção por bacilos zantrax tá principalmente porque você tem contaminação do solo em cães gatos dificilmente você tem essa contaminação né essa infecção aí por parte com relação de um ambiente né por uma bactéria saprófita com infecção em cães e gatos também você tem maior controle né no fornecimento de alimento de ração por aí em diante tá associados também infecção sistêmica por septicemia dúvidas com relação a bacilos antrax gente tá só com a informação bacilos né o cereus existe um outro chamado licheniformes tá que tem aspecto infecções oportunistas tá o bacilos licheniformes principalmente já foi envolvido é perdão em caso de aboto né e o bacilos cereus em caso de mastite mas são casos muito raros tá então causando uma mastite altamente né clínica um problema muito grave então aqui você tem toda uma lesão né até hemorrágica aqui a situação né não é uma vaca já produzindo leite com achocolatado aqui não tá realmente um grande problema relacionado a essa destruição tá e o bacilos cereus né também está envolvido na intoxicação alimentar então um dos principais desafios a segurança do alimento é realmente o bacilos cereus tá então tome cuidado realmente a questão de contaminação pô ele está no solo contaminação tanto só de grãos mas também de hortaliças aí de verduras também tá dúvidas de hoje licheniformes não 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 é outra espécie tá envolvida também também tá mas envolvida em casos de aborto por infecção oportunista tá associados aí só muda o quadro clínico relacionado tá mas está presente no solo também da mesma forma o quadro clínico o quadro clínico o quadro clínico o quadro clínico